Oi, sou novamente, Matheus Lino Produções, e hoje nós estamos aqui para explorar sites onde você pode explorar o oceano. Olha só que coisa, já pensou em você e seu amigo explorarem juntos o oceano? Já? Então meu amigo, eu tenho aqui a solução perfeita pra você, sem você sair de casa. Então basicamente, o primeiro site é o Shark Tracker, o negócio que vai rastrear tubarões. Então se você já pensou, por exemplo, em, beleza, existem tubarões, ok, mas como que eu vou achar eles, amigão? Aqui tá a solução. Por exemplo, tem um aqui agora, ó, no Rio Grande do Norte, filho. O que é isso? Aqui, ó, Lemanja. Aí ele mostra basicamente, né, a última posição que esse tubarão foi identificado pelo satélite. Eu acho que ele é identificado quando ele vai pra superfície, aparentemente pelo que eu entendi aqui vendo a brisa aqui do bagulho. Deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, esse tubarãozinho aqui, Lemanja. É uma fêmea, tem 99 alguma coisa, ele é juvenil. Lemanja's Travel Long. Aqui dá pra você ver aqui as áreas que ele já percorreu, né, tipo, aqui, ó, o último ping dele, que é tipo assim, o satélite mandou o sinal, pingou nele e subiu pra cima, e pegou aqui a posição dele, tá ligado? Então tipo assim, são tubarões que é tipo, ó, tá vendo o cara aqui, ó, o Jorge aqui, ele tá tipo pegando o bichão e, ó, dando aqui uma brisada nele aqui, tá ligado? Pra ele ficar o quê? Já ciente que ele tá sendo rastreado, tá ligado? É um rastreador de tubarões, essa é a palavra. É catalogado em 6 de maio de 2015, meio-dia, em Fernando de Noronha, no Brasil. A última vez que ele foi visto... Eita... Nossa, mas esse bichão deve ter ido de base, suave, filho. 2015, meio-dia e 31. Mas algum outro peixe comeu? Foi pescado? Provavelmente, né, cara? Mas tem mais tubarão brasileiro. Inclusive, eu quero mostrar um que eu achei bem... bem pobre. Inclusive, aqui do lado, ó, os tubarões mais recentes a ser detectados. Temos o Wally, que é um tubarão branco, segura, protectado dia 25. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, às 9 da manhã. Então tinha um tubarão branco em algum lugar por aí, filho. Vamos ver aqui onde que tá esse maluco aqui. Aqui, ó, o bichão tá na costa da Carolina aqui, mano. Na costa dos Estados Unidos aqui. Esperto com o bichão, ó, tá passando aí, tá? Vai, sai pra pescar aí pra você ver o que acontece com você, filho. Ó, é brincadeira, tá? Tipo, o tubarão ali não é uma máquina de matar, é só um animal. Mas, enfim... Você sabia que cerca de 87% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal? Não? Pois então, mude isso agora mesmo e se inscreva imediatamente. É só clicar nesse botão aí embaixo. Você pode mudar de qualquer forma de opinião depois e isso me ajuda bastante. Então não perca tempo e clique agora, nesse instante, imediatamente. Essa mensagem foi aprovada por Matheusinho Produção e... Voltando aqui pro nosso Brasil, cara, eu fiquei pensando assim... Caralho, mas eu tenho um tubarão aqui, meia boca... Não, calvinhão. Esse tubarão aqui, ó, badarosca, né? Que tubarão que é esse? Aí eu fiquei pensando assim... Tem um tubarão top aqui, nossa, que não? Se eu olhar aqui... Aí eu fui aqui pra África, tá ligado? Pô, África, ô louco, África, da hora, pô. Porque se você olhar aqui, ó, na África do Sul, maluco. Tá vendo esses 22 pontinhos aqui, ó? Ó, esses pontinhos aqui, filho? Você acha o que é? Deve ser um tubarão badarosca também. White Shark. Aí você fala assim, ó, mas é só um tubarão branco, né? Só um tubarão branco. White Shark Redemption. O nome do bicho. Vai, toa. White Shark Nico. Olha a foto de perfil do maluco. Vai aqui, ó. Toma, White Shark. Toma de novo, White Shark. Toma de novo, White Shark. Porque senão fica do Sul. Bagulho lotado de tubarão branco. Olha o que que tem aqui na bacia da ideia. Aí você vai ver aqui, maluco. Você fala assim, pô, beleza, né? Tubarão fica no mar. Seu, seu. Aqui, filho. Aqui pra você ver aqui, ó. Olha onde esse bicho tá, cara. Digamos que você tá aqui, ó, nesse parque aqui, ó. Você tá aqui de boa, aqui, pá. Você tá aqui na Brigada de Porto Boieta. Você tá aqui de boa, que você tá no hospital municipal, aqui, pá. Aí eu vou dar uma voltinha aqui. Do outro lado do rio, filho, um tubarão. Aí você fala assim, né? Não, mas deve ser aquele tubarão badarosa que nós viu lá, tá ligado? Toma. Só toma. Tubarão tigre. E olha o nome dele. Lampião. Na hora que eu vi essa pô, eu falei, pô, tubarão brasileiro é muito pico, tá ligado? Feio, o bichão foi catalogado em 2014, em agosto de 2017. O bichão tava lá na bacia da Guinéia, filho. Só que eu tenho uma coisa também a pensar também, né? Se o bichão tava tão próximo assim de uma cidade, eu tenho pouco a temer também, né? Porque... Olha isso aqui. Como que ele passou pela terra aqui, cara? E como que ele fez isso aqui? Aí eu fiquei em choque. Eu falei assim, pô, logo pescaram um tubarão brasileiro muito pico, tá ligado? Tubarão tiger shark ali, tá ligado? Tubarão tigre ali. Logo pescaram o bichão e levaram ele pra costa do marfim aí. Mas tá aí, mano. Ou isso aqui foi um tubarão que foi pescado. Tubarão muito pico, né? Brasileiro, chamado lampião. Ou ele foi pescado e tá na costa do marfim agora. Ou ele tá no meio do rio ali. Mas enfim, né? Tá aí, tubarão brasileiro na costa do marfim. Saiu do Brasil, foi pra costa do marfim e virar a janta. Então aqui basicamente você tem um site que você pode ver tubarões. Mas eu só posso ver tubarão, Matheus. Eu só posso ver tubarão nessa p***. Olha aqui, olha. Eu também rastreio a tartaruga também. Crocodilo, golfinho, olha lá. Aí, rastreio aqui a mais longa, olha o que é isso. Aí, foca do p***. Se você tá num cruzeiro, tá viajando e não sabe o que fazer. Liga lá o seu rastreador de tubarão, tá ligado? E vê se você vai morrer em qualquer instante se você pular na água. E falando em navio, você também pode também, se você tá aí num cruzeiro, né? Ver se o seu barco tá suave. Então aqui eu trago pra você também o marine traffic. Eu não sei se eu vou ser processado por estar mostrando aqui a localização de navios em tempo real. Porém, é f***. Ainda assim, né? Até eu ser processado vai ser muito f***. Então, tipo assim, aqui dá pra você ver navios. Tipo assim, ó. Aqui, se eu não me engano, tem os filtros, né? Deixa eu ver aqui, ó. Na bagulho verde é navio de carga. Vermelho é rastreador, passageiro. Aí dá pra você ver vários bagulhos, mano. Aí você vê, tá ligado? Por exemplo, assim, ó. Digamos. Se você tá aqui, por exemplo, ó. Lembra que nós vimos lá o tubarão, né? Ó, Carolina do Sul. Você tá ali passando no barquinho ali, ó. De boa. Você clica na sua localização. Aí você fala, pô, vou abrir a localização do tubarão. Moleque. Tem 10 tubarão. Olha que comparação f***. Dá pra você até mesclar os sites. Cheião de tubarão, filho. E também a gente tem também o The Deep Sea. Que é basicamente um site sobre o mar. E o quão fundo ele é. Nós tá no começo do site, ó. Eu vou ir descendo, ó. Eu tô descendo, tá? E nós não chegamos no fundo, tá? Você vê, o quão fundo é o mar. E aliás, eu tenho talassofobia. Esse site aqui me deu um pouco de coisa. Esses aqui não dão, né? A não ser as imagens do tubarão. Mas assim, dá pra relevar. Mas isso aqui me dá. Então se você tem talassofobia, pula comigo. Então esse site aqui é basicamente pra mostrar o quão fundo é o mar. E o quão fundo as criaturas que nele habitam vão. Então a gente tava vendo aqui, né? Que quando tá muito fundo, o detector de satélite de tubarão, ele não funciona. Por isso que tem alguns tubarões aqui que foram detectados pela última vez. Por alguns dias, ou meses, ou até uns que tem anos. Tipo assim, porque o tubarão, quando ele tá fundo, o satélite não detecta. O bichão tá lá debaixo d'água e a gente não sabe. Ou ele só morreu mesmo. Mas tipo assim, confunda o tubarão, vai. Vamos descobrir? Salmão do Atlântico. 4 metros de profundidade. Urso polar. O bichão desce 28 metros. 26. Por aí. O Nemo. 31 metros o bichão desce. Eu vou dar um clique pra baixo. 34 metros. Você tem noção que esse clique aqui que eu dei, esse clique aqui que eu dei, tá ligado? Foi tipo, pique 2, 3 metros pra baixo. Eu dei um clique. O bagulho desse último é só altura. Brinca, tá? Mano, eu não quero descer mais não. Eu tô com medo já. Aí já vão parar, né? Aí já vamos subir de novo? Vamos subir? Vamos, né? Enfim, esse aqui é o site que você pode entrar nele pra ver os bichos lucros. O Deep Sea. Você pode entrar nesse aqui também pra ver aí. Tem aqui na descrição. Esse daqui, mano, é um bagulho que mostra pra gente os navios que foram afundados na Segunda Guerra Mundial. Da Alemanha. Nossa, que f***. Dá pra ver no Google Maps, cara, onde o navio tá. Que brisa, cara. O bichão tá aqui, ó. Tem navio da Alemanha afundado aqui também, né? Graças a Deus. Fiquei afundar mesmo essa p***. Oxe, que isso aqui é uma bomba atômica. Enfim, né? Então tá aí pra você, tá ligado? São 4 sites que você pode se divertir à beça com seus amigos explorando o oceano. Esse aqui explorando navios afundados na Segunda Guerra. Tem também, né, o bagulho de rastrear navios. Você pode rastrear vários navios aí e ver se o seu navio tá sobre a mira de um tubarão sinistra aí pra ajudar a te devorar. Mentira, que o tubarão não faz isso. Então é isso, galerinha do bem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aleatório. É isso, meus caros. Até a próxima. Tubarões